Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou numa preguiça só, gente. Hoje eu tô aqui de caralhinho, passei maquiagem sem nada, tô aqui me preparando pra dar aquela arrumada na casa, mas vim aqui, né, fazer a introdução do vídeo pra falar que hoje temos looks no provador e a loja escolhida de hoje foi a Riachuelo. Consegui fazer uns achados bem bacanas e eu espero que vocês gostem bastante desse vídeo. E já peço logo, né, pra vocês deixarem aqui nos comentários qual foi o seu look favorito, aquele que você mais gostou, se você gostou dos looks que eu escolhi lá no final do vídeo, nos favoritos também. E, né, já vamos lá pros nossos looks, não vamos enrolar demais. Fica aqui o meu pedido, se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga, o endereço vai aparecer aqui na tela. E é isso, né, gente? Vamos lá pros nossos looks e desejo pra vocês um final de semana excelente. Beijo, vamos lá! Bom, gente, vamos começar dando uma olhadinha na parte de calçados. E eu quis mostrar um pouquinho do que tinha de legal de calçados pra vocês, né, até dar uma olhada se já chegaram coisas das novas coleções. Mas, assim, a Riachuelo é uma loja que eu não vou com frequência, então eu não sei se essas peças já são da coleção nova, porque não tinha nenhum tipo de sinalização. De qualquer forma, vale a pena dar uma olhadinha, né, sempre tem uma coisinha que a gente gosta. O que eu percebi por lá é que tinham bastante rasteirinhas, assim, nesse tom dourado, e elas estavam numa média de R$69,90, R$89,90. Não passava muito disso o preço. E aí tinham várias opções lá também, pra todos os gostos. A parte que eu gostei mais foi essa parte de mules, né, mule é um sapato que eu preciso investir no meu guarda-roupa, porque é confortável, né, e acaba dando um charme bem legal no look. Esse eu achei super fofo, e ele tava custando R$99,90. Esse aí, de animal print, eu também achei muito legal, achei ele super bonito, e parecia também ser mais confortável, inclusive, que os outros. E ele tava custando R$89,99, achei ele bem legal, e também diferente. E agora, indo pra prateleira de baixo, vocês vão ver também outros modelos de mule, inclusive, aquele primeiro que eu mostrei, você encontrava ele também aí nessa estampa de oncinha, também na cor preta, algumas variações, né, de cor desse mesmo modelo. Ele tava custando também o mesmo valor, R$99,90, o mesmo valor do primeiro modelo, que eu mostrei aquela corzinha mais clarinha. E aí, né, fica a seu critério, o mesmo modelo, só basta, né, difícil escolha de você conseguir escolher apenas uma estampa. E, gente, essa rasteirinha de oncinha, eu achei ela super fofa, eu não cheguei a experimentar, mas eu achei ela bem delicada, sabe, com essas amarrações, ela amarrava no tornozelo também. Pra quem gosta de rasteirinha, nada preso no pé também, ó, essa daí R$79,90, também achei super fofa. E assim, na Riachuelo, vocês podem ver que tem, sim, algumas opções, mas, né, eu acho que a loja que eu visitei é uma loja pequena, foi a loja do Shopping Boulevard aqui no Rio. Então, eu não sei se, de repente, em outras lojas tem mais opções. Essa também foi outra que eu achei super bonitinha, tava custando R$59,99. É aquele modelo bem basicão de rasteirinha, várias lojas tem desse modelo, né, em diversas cores, eu achei ele bem fofinho, bem bonitinho. Essa pretinha também é naquele modelo, modelo parecido com aquela de oncinha que eu gostei, R$69,90. Eu achei os preços bem legais. Agora sim, temos aqui o nosso primeiro look, gente. Primeiro look, eu comecei com esse vestido branco, já aviso que ele vai tá lá no final do vídeo como look favorito, porque eu fiquei apaixonada por ele. Ele vestiu bem, ele tem uma pegada diferente, ao mesmo tempo que ele é uma peça simples. Eu achei ele também uma peça bem chique. Você pode combinar com acessórios diferentes e ele te dá um look, assim, bem arrumado, bem chique. O branco, né, a gente sabe que tem aquele problema, né, de transparência um pouquinho, mesmo com forro. Então, amiga, se você comprar esse vestido, fique ligada nisso, tá? Tecido branco, mesmo com forro, existe, né, esse pequeno problema. Mas vamos aos detalhes da peça. Primeiro, eu gostei bastante da manga, que a manga é bem soltinha. O decote, eu acho que ficou um decote bem ok, não ficou nada muito aberto. Eu experimentei o tamanho 38 e o tamanho ficou perfeito. Os botões da frente, gente, eles não abrem, tá? São só ali de enfeite. Nas costas, ele tem esse decotão aí, então, no busto, o ideal é que você use com aquele sutiã de silicone. Agora, outra parte que eu gostei bastante é que ele não tem fechamento, né? Na cintura, ele tem elástico, então, acaba que fica muito mais confortável no corpo. Gente, outro look aqui que eu fiquei super apaixonada e que, sinceramente, eu não dava nada por ele, tá? Quando eu peguei, assim, no cabide, eu falei, ah, vou pegar, porque animal print tá na moda e tal, né? Mas aí, quando eu vesti no corpo, eu fiquei simplesmente apaixonada. Também gostei muito dessa calça pantacur, porque ela é bem soltinha, ela é uma viscose fininha, super confortável, fica bem fluida no corpo, então, eu amei a combinação, né? O body, ele é de viscolaicra, é uma viscolaicra fininha, porém, muito confortável e se ajusta muito bem ao corpo, sabe? Fica aquele tecido gostoso. E ele tem esse decote transpassado, porém, não é aquele decote que fica muito aberto, então, assim, pra quem não gosta muito de decote, dá até, inclusive, pra você dar um pontinho ali e fechar ele mais um pouquinho e usar tranquilamente o seu body. Ele tava custando R$ 59,90, eu achei o preço dele muito razoável, experimentei no tamanho P, tava bem ok também. E a calça, como eu falei, super confortável, custando R$ 99,90 e eu experimentei o tamanho 38. Ela tem elástico na cintura também, né? E aí, quando não tem fechamento com zíper, fica muito mais confortável, o ajuste fica muito melhor no corpo. E eu simplesmente adorei esse look, eu acho que ficou bem bonito. Nosso próximo look, temos aqui um vestido. Gente, esse vestido, o que eu posso falar pra vocês? Primeiro, adorei ele no cabide, pra vocês verem como que, né, algumas peças surpreendem a gente. Aí, ok, gostei do poá, amarelinho e tudo mais, experimentei. Quando eu experimentei, eu me senti meio que usando, assim, uma camisola, sabe? Eu não sei se, de repente, né, quando você colocar uns acessórios, uma maquiagem, um sapato legal, ele vai tirar essa impressão. Mas a primeira impressão que eu tive quando experimentei foi essa. E ele tava custando R$ 79,90. Experimentei o tamanho 38. O tamanho ficou ok, perfeito, vestiu muito bem, elástico na cintura, uma peça confortável. Porém, eu fiquei com isso na cabeça de parecer uma camisola. Me digam aqui nos comentários se vocês também acharam isso, gente, porque não é possível. Será que isso é uma coisa da minha cabeça? Fiquei pensando demais nisso o tempo todo. Até agora, esse vestido tá na minha cabeça. A viscose dele é bem fininha, tá? Tem um pouquinho de transparência. E o nosso próximo look é um macacão, um macacão xadrez, porém diferente, porque ele tem esses detalhes bordados. E confesso pra vocês que quando eu peguei no cabide, eu não dava nada por ele. Eu falei, ah, vou pegar, porque eu achei diferente, né, xadrez e tal, mas eu acho que com certeza, acho que com certeza é ótimo, mas eu acho que não ficará bom. Então, eu peguei, né, meio desconfiada, mas quando experimentei, eu adorei o modelo dele. Gostei muito da manga dele, esse detalhe do bordado, acho que fez toda a diferença na peça. E o bordado super bonito, eu vou mostrar um pouquinho mais à frente pra vocês de perto, mas o bordado é super bem trabalhado, com miçangas e tudo mais. E esse macacão tava custando R$139,90. Eu experimentei o tamanho 38, o tamanho ficou bem ok. E eu gostei bastante dele, acho que é uma peça super confortável, apesar de, no cabide, eu não ter dado nada por ela. E esses botões da frente, todos eles abrem, tá? E aí, na cintura, você tem um elástico. E o que eu achei engraçado, é que essa cordinha, nessa amarração, ela é exatamente na direção dos botões. Então, ela é meio ali, diagonal. No início, eu achei meio estranho, fiquei tentando ajeitar, mas aí, depois, eu percebi que ela era meio diagonal mesmo. Enfim, gente, uma peça super confortável, tecido gostoso, algodão. É uma peça que vale a pena você experimentar, se você gosta desse tipo. Nesse look, temos uma combinação de um short, né, listradinho, e um camisão. Eu achei essa camisa bem legal. Ela é daquela bem grandona, bem confortável, que dá pra você usar ela, inclusive, assim, toda solta, sabe? Fica super bonito. E o shortinho, né? O shortinho foi aquela coisa, eu adorei ele no cabide, mas aí, quando eu experimentei, ele não é exatamente o tipo de short que eu gosto. Eu gosto desse tipo de short, assim, mais soltinho, mais larguinho, mas, enfim, né? A camisa, eu fiquei super apaixonada. Achei ela muito coringa, achei bem versátil, adoro esse tom de amarelo, e agora, pra o verão, esse tom tá super em alta. Ela tava custando R$119,90, experimentei o tamanho 38, e vou mostrar pra vocês já já como que ela fica, tá? É... Fora do short. O shortinho tava custando R$89,99, eu experimentei também o tamanho 38, ficou um tamanho ok, porém o modelo dele é aquele modelo que é mais sequinho, não é tão soltinho, apesar de ser um linho, né? Ele tem a cintura também um pouquinho mais baixa, fica ali abaixo do umbigo, acabo que eu acostumei com cintura alta também, mas, enfim, né? Pra quem curte, tá super bonito. E agora vocês vão ver como que fica a camisa, né? O tamanho dela. É... Como vocês podem ver, como eu falei também, super camisão, mais comprido atrás, eu gosto muito desse estilo. Agora, pra finalizarmos, né, esse vídeo, nosso último look lá na Riachuelo, temos aqui um macacão. Esse macacão, ele já apareceu aqui no canal em um vídeo de looks na Riachuelo, looks que eu experimentei com bota de cano curto, e ele ficou super bonito com bota. Só que eu amei essa estampa e fiquei super feliz de ter encontrado ela novamente lá na Riachuelo. Eu acho que é uma estampa bem marcante, ao mesmo tempo que é uma estampa que não é tão chamativa por ter cores mais fechadas. Enfim, né, gosto. Ele vestiu super bem, ele é de viscolaicra, ele é super confortável, soltinho, tava custando R$119,90. Dessa vez, eu experimentei o tamanho M, porque não tinha o tamanho P, mas também não senti muita diferença não, gente. Tamanho M, eu usaria tranquilamente, ficou super confortável. Como ele tem elástico e o ajuste dele, por meio dessas amarrações atrás, então você consegue apertar um pouquinho mais e a diferença de tamanho fica praticamente imperceptível. Adorei ele, gente. Não só a modelagem do macacão, mas também a estampa que eu achei super bonita e diferente. E agora, vocês vão ficar com os meus looks favoritos desse vídeo, looks que eu amei, que eu gostaria de ter no meu guarda-roupa, que eu gostei da modelagem, que vestiram bem. Enfim, looks que eu achei que estavam super valendo a pena. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like, comente aqui qual foi o seu look favorito desse vídeo, o look que você mais gostou e que você compraria. Eu espero vocês no próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. A gente se vê no próximo. Um beijo grande pra vocês e tchau, tchau!